Fiz aquela make, my friends, que eu fiz no canal, ó, com bastante glitter, né, bastante brilho, eu gosto no Réveillon de tá usando, sim, bastante brilho, amo, ó, esse batom é da Power Stay. Muitas vitórias em minha vida, saúde, na área financeira também, muitas conquistas, o canal chegou a 4 mil esse ano, espero que em 2023 chegue a 5 mil. Daqui a pouco começa, my friends, solta os fogos, só volta 22 minutinhos, né, que esse ano a gente consiga muitas conquistas, muita vitória, muita saúde, muita paz, muitos amigos, que é importante demais, minha filha. É importante que Deus coloque nos caminhos pessoas verdadeiras, amizades, né, guiada por Deus, que sejam pessoas que realmente se importem com você, né, é isso que eu peço pra esse ano aqui, sabe? É importante que Deus coloque nos caminhos pessoas verdadeiras, amizades, né, guiada por Deus, que sejam pessoas que realmente se importem com você, né, é isso que eu peço pra esse ano aqui, sabe? É isso que eu peço pra esse ano aqui, né? É isso que eu peço pra esse ano!